Bem, eu vou criar um tutorial básico sobre SIGGINGS, como criar uma SIGGING. Primeiramente, você vai precisar do Adobe Photoshop, e daí você vem aqui em File, New, coloca o nome que você quer, coloca em Pixels aqui, e depois muda para 420x150, que é um tamanho médio de SIGGING, certo? Você aperta OK e vai aparecer essa caixinha aqui, com o tamanho da SIGGING que você pediu. Agora eu vou fazer uma SIGGING do Ryan, do Grand Chase. Eu venho aqui, coloco nas cores que eu quero, que vai ser laranja, e preto. Daí, eu venho em Filter, Render, e Clouds, que vai formar esse fundo aqui. Daí, eu venho em Filter de novo, Brush Strokes, e escolho algum efeito dessa listinha. Eu gosto desse aqui, que forma esses risquinhos legais. E aperto aqui. Daí, vai aparecer o efeito aqui no fundo. Agora eu vou pegar a imagem. Vou pegar uma imagem do Ryan, que já está sem fundo. Essa aqui. Ela já está sem fundo. Mas, para tirar o fundo, você pode clicar aqui e apertar DELETE, tá? Daí, você vem aqui e coloca essa imagem aqui. Daí, você já pode fechar aqui. Agora vem... Está aqui o nosso Ryan. Eu vou deixar ele desse tamanho, mas eu posso diminuir ou aumentar, tanto faz. Eu vou colocar uns efeitos, por exemplo. Eu posso fazer isso aqui. Venho aqui, clico com o botão direito e coloco Bleeding Options. E deixo mais transparente a imagem. Está vendo? Daí, fica esse efeito. Certo. E deixo... Envio ele para trás, né? Coloco esse aqui, que tem cor aqui. Certo. Coloco esse na frente desse. Vai ficar esse efeito aqui. Agora, eu já gostei dos efeitos e tudo. Agora eu vou escrever. Certo? Eu venho nesse Tzinho legal. E coloco aqui. Ryan User. Só que está em letra pequena. Eu venho aqui. Aumento a letra nessa coisinha aqui. E eu, normalmente, coloco em 30. Vocês podem escolher. Daí, eu coloco aqui. Daí, eu vou colocar em uma letra que, normalmente, todo mundo gosta. Que é... Essa aqui. Agora, eu vou colocar os efeitos. Vem aqui. Botão direito. Bleeding Options de novo. E aqui, do lado, tem os efeitos. Daí, eu vou colocando os efeitos. Depende, varia. Normalmente, eu coloco esses aqui. Mas, pode ser diferente. Daí, eu coloco esse aqui. Também é legal. Que dá uma luz em volta. Daí, fica assim. Isso. Daí, você coloca aqui onde você quer. E ele vira uma SIG. Já está pronto. Já está pronta a nossa SIG. Você pode fazer mais efeitos. Colocar mais coisas. Mas, esse é um tutorial básico. Então, eu só vou colocar isso. Ok. Agora, eu venho aqui. Save as. Caso o seu seja em inglês. Ou salvar como se for em português. Agora, eu venho aqui embaixo. E coloco em JPG. Que é o melhor modo de salvar imagens. E clico aqui. Daí, eu venho aqui e coloco o nome que eu quiser. Só que eu vou deixar assim mesmo. Agora, eu coloco. Não. Vamos colocar. Tu. Tu. Tutorial. E vou salvar. Devem essa caixinha. Aperto aqui. E já está salvo. Obrigada. Esse foi um tutorial básico. By Rina. Tchau.